O Mike acabou se perdendo em meio a suas novas amizades e acabou condenando seus velhos amigos, chegando até a dar a ordem direta para acabar com eles. O Mike, que foi o seu destino para os membros dos membros dos membros de todos. Então... O Mike, que... todos... Ele é um irmão de um amigo. Ah... tudo é o Mike's do指iro. O que ele não está se derrubando em ter certeza. Não há mais de um maluco. Ele é um maluco. Ele é um maluco. Ele é um maluco. Obrigado por assistir.